Por que que você jogou seus livros fora? Porque eles não sabem pra falar com montagem. Montagem é uma coisa que você tem que acertar e fazer. Tudo que você leu, então, não serviu pra nada? Não, ninguém ensina montagem. Você pode se sentar mais de pé um pouquinho, por favor? Porque eu não tô te vendo direito. Tô escorregando. Eu não sei entrar nada no livro de montagem. Tanto que eu vou usar aquele texto dele no meu, aquela desimportância. O que que uma pessoa que tá querendo aprender sobre montagem deve procurar pra isso? Só ver filme. Tem um livro que eu me livro, ó. Tem um cara sensacional, um montador europeu, que fala... O cara vai lá entrevistar, um super montador, ele fala assim... Eu só tenho a dizer que as pessoas assistam... Ethel Fates, que tá aí, do Alson Elson. Se você assistir várias vezes esse filme, você aprende a montagem. Que tipo de sensibilidade um montador tem que ter, assim, que seja... Mas você lembra, assim, lá atrás, quando foi... Seu primeiro ano nesse assunto, o que que você buscava, que hoje você já sabe a resposta? O que que te iludia? Iludia? Não sei, o que que te inspirava? Eu queria ser arquiteta, já escrevi isso. E aí, eu descobri que o montador é um pouco de arquiteta. O que eu creio que eu tenho espaço. Eu posso fazer trabalhos no sol, no espaço. Viajo no planeta, alguma coisa. Não tem aquele teste do cara, do ator, olhando pra uma coisa? O mesmo olhar dele pro ursino, pra não sei o quê, pra não sei o quê. Só a forma de ser montada, o olhar dele muda, porque você tá olhando o olhar dele. Ele passou isso, não. Não tem muita coisa. Procura na internet. Tem aquele livrinho do Walter Mons. Mas eu não tô falando em livros sobre o assunto específico. Eu tô falando na vida. O que que você tem que olhar? O que que você tem que observar? Uma vez o Walter Carvalho, numa palestra da BC, me falou assim Se você quer aprender fotografia, vai ler o Machado de Assis inteiro. É, eu acho que a gente atinge um nível de... Da vida. Que os livros ficam... Não, pra dar. Agora, às vezes, eu explico uma pessoa de 18 anos. Mas aí você faz... É como se você escrevesse um arco. Você sai assim e volta pra um lugar. É como se fosse o nascimento e a morte. Você estuda, 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 estuda. Parece que deveria tudo. Eu não tô jogando em tocar. São poucas mortes. O negócio é uma palminha. E aí, como você sabe a hora que é o fim? É, eu peguei a melhor coisa. A coisa mais emocionante que eu ia deixar tudo no ar e volta. Deixei aqui no que eu gosto. E fica as pessoas assim esperando. Não conclui nada. É uma das coisas que eu me sinto. E aí, como você sabe a hora que é o fim?